Muito bem, essa vida de falar para vocês aqui no Pecuária Forte às vezes nos proporciona momentos muito especiais. Eu estou aqui com dois velhos amigos, dois grandes amigos, o Vitor Alessio e o Fábio, que está aqui conosco. São amigos de longa data e nós vamos falar sobre um problema e uma solução. Mosca da cana, problema sério, sobretudo nessa região que tem muita lavoura, nós estamos em Rio Brilhante, aqui no Mato Grosso do Sul. O Vitor enfrentou, enfrenta ainda esse problema, a homeopatia da Real H está ajudando muito, mas ele enfrentou grave situações inimagináveis por conta da mosca da cana. Conta um pouquinho para a gente dessa história, Vitor. Aqui era um caso bem complicado. A gente, como muitos outros pecuaristas, a gente já estava bem desanimado com o gado porque não estava mais tendo solução. Aparecia um produto, segurava por 30 dias e já voltava tudo aqui no mesmo ataque, da mesma forma. Dava resistência para ele. Exatamente. E aí o Fábio apareceu e falou, vamos fazer um teste, rapaz, será? Porque é uma coisa que a gente gera gasto e aqui como o nosso gado é um gado só para a gente ter para laçar, a gente engorda durante o ano e troca anualmente. Certo. Então... Não é muito gado, né? Não é muito gado, estava bem complicado. Na verdade é bem pouco o gado, então... E é importante que se pague, né? Com certeza, não pode ter prejuízo. E surgiu essa oportunidade. Estava um caso bem crítico aqui, onde a gente chegava no amanhecer do dia, e seis horas da manhã, e você já não encontrava mais uma cabeça de gado no lado de fora do mato. Elas estavam sempre aí dentro do mato por causa da sombra, onde a mosca da cana não ataca. E depois dos 25 dias, 30 dias aí, a homeopatia deu um resultado, o gado começou a dar um resultado excelente, que se chega a mim o gado está o tempo inteiro fora do mato, o tempo inteiro o gado comendo, não existe mais andar gado empelotado, porque antes o único jeito do gado ou era dentro do mato ou ele estava com o lado de fora, só que sempre empelotado. Exatamente, sempre empelotado por que daí eles... Não clomem... Exatamente. E andando. Hoje você já vê o gado pastando, você vê o gado durante o dia, durante a luz do dia, para o lado de fora do mato, para poder comer. Ô Fábio, conta para a gente como é que foi essa história aí. Então, rapaz, a gente tem já uma parceria com a Real, a gente vende os produtos de o Maxenho, o Parasitária, e o Penaforte um dia me ligou, nem conhecia ele, se tinha como fazer um bate-papo com os vendedores da loja. Aí eu perguntei se tinha algum produto que combatesse a mosca da cana. Ele falou, não, temos um produto. Eu falei, ó, eu tenho um cliente aqui que é amigo meu, se eu ligar para ele conversar com ele, dá para a gente fazer um trabalho lá. E a gente começou a usar, conversei com o Vitor, a gente começou a fazer o trabalho. Com 40 dias, 45 dias agora, já começou a apresentar resultado. A gente já viu que o produto funciona e está dando resultado. O Vitor está satisfeito, a gente está satisfeito, mas o desafio vai até 90 dias aí, mas eu acredito que o problema está solucionado aqui para a gente. Seguro, igual a gente vê a evolução também do que eu tenho, igual meus patrão, que meu pai e meu tio, e meu tio, que é um cara que acompanha bastante o gado, ele falou que o trem está dando bastante resultado. É um cara bem clínico quando ele vai ao meu gado e ele comentou que a coisa está em constante evolução. Quem tem esse problema, quem sofreu com esse problema na propriedade, sabe como é um problema sério e que não tem uma solução à vista. Você tenta um produto, às vezes não dá certo, como o Vitor falou, tenta outro, funciona durante um tempo, aí depois para de funcionar. E a homeopatia vem aí como uma grande ferramenta para solucionar esse problema. É vantagem para a Real H, sem dúvida, é vantagem para quem está comercializando, é vantagem para o pecuarista que está usando esse produto nos animais. Com certeza, porque todo mundo ganha. A Real ganha em levar o produto e está resolvendo. A empresa, a gente, a loja, a gente está ganhando porque a gente está vendendo o produto, a gente está resolvendo o problema do cliente, do proprietário, e o proprietário está ganhando porque o animal dele vai desenvolver, o animal dele vai ganhar mais, porque com a mosca, quando não tem o tratamento, você só perde, você vê todos os dias o seu dinheiro indo embora, porque tudo que você faz vai para o ralo, porque não tem resultado. Mas agora, igual aqui estamos no Victor, a gente vê que o gado já melhorou, desenvolve, come, não está se batendo. Então a gente já vê uma melhoria, aí a pessoa já anima, porque é um investimento que já está dando resultado, já está valendo a pena. Então, vale a pena ser um parceiro, um cliente Real H, Victor? Com certeza. Está valendo a pena. Estou muito satisfeito. Estou muito satisfeito mesmo com a evolução que está tendo, em termos gerais, que o gado em si dá mosca. Tem um tratamento para carrapato também junto, né, Fábio? Lembrando que tem um tratamento para carrapato junto também, que a gente, devido a essa seca agora, a infestação é muito grande, mas estamos aí, está resolvendo muito bem o meu problema, estou muito satisfeito. muito bom. Para mim é uma honra e um prazer poder mostrar o resultado da homeopatia, sobretudo porque nós estamos falando de amigos aqui, e eu não posso passar vergonha no meio dos meus amigos. Mas a Real H é isso aí, é pura confiança, é pura tecnologia.